Galera, estou aqui com Hell Let Lose, mais uma vez, vim aqui pro ponto que o time marcou pra atacar e vamo lá, eu tô no exército alemão, dessa vez eu não vou matar nenhum amigo Estamos jogando aqui um Closet Alpha, o jogo tá em Alpha cara, mas tá muito bom, eu tô aqui com a minha K98 Vamo tentar sniper aqui né Tá seguindo aqui a galera, eita pau Esse jogo é altamente Hardcore galera A gente tem que conquistar essa arma A gente tem que conquistar a base aqui Não sei se são amigos ali do outro lado A gente tem que conquistar a base aqui 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 Acho que eles limparam lá A gente tem que conquistar a base aqui Ali é amigo Aqui são baseados em mapas Eu tenho que conquistar a base aqui Eu tenho que conquistar a base aqui Eu tenho que pegar meu lugar aqui Opa Caraca, morreu um cara aqui na minha frente Um amigo Tem que ter um médico lá pra ajudá-lo Então, eu não trouxe mais gameplays porque Os servidores estavam fora do ar E pra jogar agora só tinha um E pra jogar agora só tinha um É alfa, né galera? Os caras estão testando tudo No dia que o jogo lançou Cara, aquilo ali é inimigo Toma Eu tava vendo antes E achei estranho, né? Só que eu pensei que era árvore, cara Pra você ver como a camuflagem ajuda E eu acho que ele tem outro Não, não era Balinha entra, filho Uma balita só já era Então, galera Como eu falei, os servidores estavam fora do ar E Poxa Tomou bonito Tem outro sniper por ali E só encontrei um servidor agora pra gravar E E tava bem Vazio Deitou Ó, inimigo lá O cara tá aqui na frente Jogando a grana da Natina então Não Ele não me viu Ah, vem um Lá longe Mas tem um aqui perto Tem que pegar logo esse que tá perto Tem que pegar logo esse que tá perto É muito ruim É muito ruim de longe Tem que ter uma visãozinha Perfeita, né? Mas tem dois players lá Ó Ó Ó Um correu, um passou Tem que avançar mais Tem que avançar mais Tem que avançar mais Acho que tem inimigo aqui Tem que avançar mais Aqui Ó Não Mas tem que avançar mais Tem que avançar mais Tem que avançar mais Que avançar mais Tem que avançar mais Caraca, espetacular a K9-8 aqui Mais um kill O meu amigo tá avançando Esse é do meu esquadrão Caraca, acho que ele tá tomando supressão Arriscado que esse maluco fez Nossa Me acertou? Como é que eu faço pra curar agora? Foi só supressão, cara Acho que ele não me atingiu Eu tava avançando ali Daquele poste, ó Ó, passou mais um Caraca, eu tenho que ir mais aqui pra... Tensão do cacete Poxa, cara Tô tomando da onde? Recuar, recuar, recuar Tô tomando tiro não sei da onde, cara Supressão pesada, cara Aqui é nosso time Aqui é nosso time O jogo tá parelho, tá onze a doze Eles tão ganhando A parte do time A parte do time, ó Tá avançando pra The Barn O 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 The Barn Tá nessa direção, mas tá longe Não, acho que tá mais perto Não, eu tô no meio Eu tô entre o... E o The Barn Agora meu coração tá dividido Pra ver onde eu vou Tá todo mundo no centro, ó Acho que The Barn Tá mais próximo Acho que eu vou lá com eles Acho que a Maria do Express tá indo pra lá Pô, agora não dá pra ver se ali é amigo ou inimigo É amigo É amigo Não há dúvida, não há pilha Ele tá na sombra aí Não dá pra você ter... Visão da roupa E aí É onde é isso, cara? !!!! Isso aqui que o cara ali é inimigo.. Cara, suara essa porção aqui forte Caraca, essa galera tá vendo quem aí pra tá atirando Não tô vendo nada Ah, agora eu vi O medo do team kill é grande Vamos avançar aqui Ah cara, perdemos Esse foi mais um Hell Let Lose galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficar trazendo sempre Só basta o servidor tá ativo E é nóis Fui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.